Uma dívida de uma peça de automóvel, uma dívida de uma peça de automóvel, teria sido motivo da morte de Cláudio Hamilton Batistão, 37 anos. Ele foi morto em fevereiro deste ano no bairro Pinheirinho, aqui em Curitiba. Dois homens suspeitos do crime acabaram presos. Coloca no ar. Alan Douglas Cardoso, de 27 anos, e Anderson Aparecido dos Santos, de 28, foram presos durante uma operação da DHPP. Eles foram acusados de matar o vigilante Cláudio Hamilton Batistão. O crime aconteceu em fevereiro deste ano no bairro Pinheirinho, aqui em Curitiba. Segundo consta, a vítima, o Cláudio, 37 anos de idade, ele estaria de fronte à residência dos seus familiares. Oportunidade em que três elementos teriam chegado ao local armados e efetuado vários disparos em direção à vítima. A vítima ainda tentou fugir dos seus algozes, mas acabou baleada, socorrida e veio a falecer no hospital. O terceiro indivíduo envolvido nesse crime acabou falecendo em um acidente de trânsito no município de Caloré. Em razão disso, no último sábado, nossos investigadores foram até a residência desses rapazes e acabaram, então, prendendo a pessoa de Alan e também a pessoa de Anderson. Durante a investigação, os policiais aqui da DHPP descobriram que a vítima fatal, Cláudio Batistão, tinha emprestado uma peça de automóvel para esses dois rapazes e que estava cobrando o valor desta peça. Os dois resolveram pagar, mas pagaram na base da bala. A motivação do crime seria um desacerto comercial, ou seja, a vítima, o Cláudio Hamilton Batistão, segundo as informações, teria emprestado uma peça de automóvel para o Anderson. O Anderson, insatisfeito da constante cobrança que o Cláudio realizava em relação a essa peça, acabou juntando uma galerinha e essa galerinha, leia-se, o Alan e também o outro rapaz que acabou falecendo em um acidente de trânsito, foram tirar satisfações naquele mês de fevereiro contra o Cláudio, só que tiraram da pior forma, ou seja, acabaram decretando a pena capital do Cláudio Hamilton Batistão. Na delegacia, após serem presos, a dupla negou participação no crime. O Anderson já possuía passagens por embriaguez ao volante e também porte legal de arma de fogo, e o Alan é um velho conhecido da polícia com várias passagens por tráfico de drogas. Eles estão à disposição da justiça, pretendemos converter essas prisões temporárias e preventivas e encaminhar esse procedimento à justiça pública para as providências de estilo.